O sol brilhou, e a horneteira que cantou Meu celular tocou, mais uma louca me chamando de amor Falou que tá com saudade e tá querendo me ver Mas eu tô ocupado, pronto pra ir pro rolê Final de semana não tem jeito, nós tá milhão Andando pra lá e pra cá, enfimado todo pedão Ela para e olha, tá querendo atenção Tá pensando que tá fácil, só que não tá fácil não Só que não tá fácil não Só que não tá fácil não E nem tenta me rastrear, que eu vou dar perdido O celular tá intocado na goma de uns amigos E nem tenta me rastrear, que eu vou dar perdido O celular tá intocado na goma de uns amigos E eu tô dando tchau pra falsidade E tô andando de mãos dadas com a minha liberdade Nem tenta me rastrear, que eu vou dar perdido O celular tá intocado na goma de uns amigos E nem tenta... Que eu vou dar perdido, o celular tá entocado na goma de uns amigos Na goma de uns amigos Na goma de uns amigos O sol brilhou e a horneteira que cantou Meu celular tocou, mas uma louca me chamando de amor Falou que tá com saudade e tá querendo me ver Mas eu tô ocupado, pronto pra ir pro rolê Final de semana não tem jeito, nós tá milhão Andando pra lá e pra cá, enfimado, todo pedão Ela para e olha, tá querendo atenção Tá pensando que tá fácil, só que não tá fácil não Só que não tá fácil não Só que não tá fácil não E nem tenta me rastrear Que eu vou dar perdido, o celular tá entocado na goma de uns amigos E nem tenta me rastrear Que eu vou dar perdido, o celular tá entocado na goma de uns amigos E eu tô dando tchau pra falsidade E tô andando de mãos dadas com a minha liberdade E eu tô dando tchau pra falsidade E tô andando de mãos dadas com a minha liberdade E nem tenta me rastrear Que eu vou dar perdido, o celular tá entocado na goma de uns amigos E nem tenta que eu vou dar perdido, o celular tá entocado na goma de uns amigos Na goma de uns amigos Na goma de uns amigos